Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, terça-feira, dia 13 do 4 de 2021 e nossa aula de hoje é nossa aula de língua portuguesa. Então, Tiana vai pedir, por favor, que vocês peguem o livro de vocês de língua portuguesa, tá certo? E vocês irão colocar na página 67, quesito 5, certo, meus amores? Então, peguem aí, vamos fazer nossa correção e depois vamos utilizar o caderno. Então, vocês já sabem, hoje a aula de português será nossa correção, tá bom? E também vamos utilizar o caderno de português. Então, já deixa aí, separadinho, o caderno de português de vocês, certo? Então, Tiana vai apagar o quadro para colocar a página, certo, meus amores? Vamos lá começar com a nossa correção. Página 67. Página 67, para que a gente possa iniciar nossa correção. Na página 67, o quesito 5, coloquei assim, o livro nos traz, né? Com a ajuda do dicionário, pesquise o significado de autônomo, auto, aumentar. Tiana irá colocar aqui um significado, mas o seu não precisa estar necessariamente igual o meu. Porque você pode ter usado outro tipo de dicionário, certo, gente? Então, eu vou colocar um, se você procurou no dicionário outros significados, não tem problema. Certo? Vamos lá? Então, quesito 5, letra A, letra B e letra C. Então, pergunto o significado de autônomo. Autônomo, no meu dicionário, traz que é capaz de se governar... Capaz de se governar por leis... Por leis próprias, certo? Capaz de se governar por leis próprias. Letra B, auto. Forma reduzida da palavra automóvel. Então, ó, forma reduzida da palavra automóvel, certo? E a letrinha C, aumentar. Aumentar, fazer, ficar, maior. Certo, meus amores? Então, tia colocou três significados. Capaz de se governar por leis próprias. É a pessoa autônoma. Você pode ter colocado outro significado. Forma reduzida da palavra automóvel. Alto. E, por último, aumentar. Fazer ficar maior. Faça uma correção para que a gente possa ir para o quesito 6. Colocar aqui o 6, tá? Então, vem assim. Certo? A gente irá colocar, associar as colunas, encontrando o sinônimo, sinônimo de Ana. São palavras, são palavras, são outras palavras com o mesmo significado ou significado bem parecente. Certo? Então, diz assim. Alcançar é o mesmo que atingir. Então, vem para cá, ó. Um. Quando eu digo assim, alçar é o mesmo que elevar. Então, vem para cá. Eita, faltou um quadrinho. Deixa a tia Ana colocar um quadrinho aqui. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Certo? Então, alçar é o mesmo que elevar. Dois. Certo? Depois tem audacioso. O que é, tia Ana? Uma pessoa audaciosa. Audacioso é atrevido. Depois temos aí cauteloso. O que é uma pessoa? Ela tem cautela. Cauteloso. O que é? É uma pessoa prudente. Certo? E sobrou delgado. É fino. Certo? Coloca aqui. Corrijam aí, por favor. Para que o tia Ana possa seguir. Pronto. Corrigiram. Então, vamos seguir. Vem apagar o quadro. Ainda na página 67. Tá bom? Na página 67, o quesito 7. Quesito 7. Letra A, B, C, G. E letrinha E, onde vocês iriam completar, não é? As frases com as palavras do quadro. Então, temos farol, mel, cereal, saulo, saudade e raúl. Gosto de comer pela manhã. Gosto de comer pela manhã, cereal. Certo? Letra B. As abelhas fabricam mel. Letra C. Tenho saudade da minha terra. Letrinha D. O farol está quebrado. Letrinha E. Saulo e Raul estão jogando. Ou pode ser Raul e Saulo estão jogando. Não faz diferença. Tá? Saulo e Raul. Lembrando que Saulo e Raul são substantivos próprios. Se são substantivos próprios, tia Ana, eu vou iniciar com letra maiúscula, por favor. Certo? Então, corrigimos. Não esquece, gente. Manda a foto para tia Ana. Olha só. Hoje, vamos trabalhar o nosso caderno. Tá certo? Caderno de português. Vamos trabalhar um pouquinho as palavras com o L e com U. E também, para casa, tia Ana vai colocar para que vocês pratiquem mais o dicionário. Certo? Posso contar com vocês. Então, por favor, peguem aí o caderno de vocês. E vamos começar com o nosso cabeçado. Escola. Dinâmica. A data de hoje, tia Ana, oito do quarto de 2021. Aluno ou aluna. Quarto ano. Se você é manhã, M. Se você é tarde, T. Certo? Feito isso, vamos pular uma linha e vamos colocar tarefa de classe. Vamos praticar um pouquinho o assunto que acabamos de corrigir. Palavras com L e palavras com U. L e uma linha, primeiro quesito. Complete as palavras. Complete as palavras com L e uma linha, e separe as sílabas. E separe as sílabas. Certo? A gente vai fazer o quê, tia Ana? A gente irá completar com L ou com U e depois vamos separar as sílabas. Tá certo? Então, façam aí, pra tia Ana poder apagar o quadro e a gente ganhar bastante espaço. Deixa eu apagar aqui em cima. Que é apenas o cabeçado. Certo? Feito isso, iremos pular a letrinha A, B, C, D e letrinha E. Naufrágio. Certo? Não esqueçam de separar. Depois, agradável. Agradável. Unir. Automático. Automático e pastel. Certo? Irei apagar o enunciado. Irei dar um tempinho para que vocês possam responder. Tá certo? Um assunto muito fácil. Complete com L ou com U e depois separe as sílabas. Tá certo? Quarto ano. Então, façam com bastante cuidado. Certo, turminha? Vamos responder. Vamos lá? Naufrágio. E aí? Como é que a gente responde? Com L ou com U, tia Ana? Naufrágio. Vamos logo completar. Depois, a gente separa as sílabas. Temos agradável. Com L ou com U? Com L ou com L, tia Ana, funil. Com L automático. Com U e pastel. Com L. Fizeram assim, turma? Então, vamos agora responder. Naufrágio. Naufrágio. Ficou assim o de vocês? Naufrágio. Naufrágio. Depois, temos agradável. E aí? Vamos ver como é que ficou agradável. A-gra-da-vel. A-gra-da-vel. Agradável. E funil? Muito fácil. Funil. E automóvel, gente? Também. Muito fácil. Automóvel não. Automático. Vamos ver como é que ficou? A-o-tó-ma-di-có. Automático. Certo? E por último, pastel. A-s-té. Fizeram. Corrigiram. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Façam aí, Diana. Iram apagar o quadro. Vamos pular uma linha. Segunda questão. Certo? Diz assim. Em cada grupo. Em cada grupo. Em cada grupo. Dos grupos. de palavras. A uma incorreta. Ponto. Identifique-a. Identifique-a. E reescreva. E reescreva corretamente. Certo? A gente pode identificá-las com... Circulando. Certo? Certo, turminha? Então, vamos lá. Pulei uma linha. Letra A. Temos aí. Pulseira. Pulseira. Temos. Ouro. E temos. Maldade com o rumo. Será a Diana que está correta. Vamos deixar duas linhas. Letra B. Flauta. Tênis. Jogou. E temos aí. Colchão. Será a Diana. Vamos deixar duas linhas. Letrinha C. Tênis. Golpe. Golpe. Temos Cacau. E temos, Diana. Saudação. Eu vou dar um tempinho para vocês circularem. Existe um aqui que está... Em cada letrinha tem uma palavra escrita incorreta. Certo? Vocês irão circular. E depois vocês irão corrigir. Escrevendo corretamente. Então, temos. Pulseira. Ouro. E maldade. Quem é? Qual, né? Qual a palavrinha está escrita incorreta? Pulseira. Não. Ouro. Não. Maldade, Tia Ana. Sim, porque maldade não é com U. Maldade é com L. Certo? Flauta. Jogou. E colchão. Quem está incorreto aqui? Flauta. Certo? Jogou. Certo? E colchão. Não é colchão. É colchão. Com L. Certo? Também vão circular. Está incorreta. Depois temos golpe, cacau e saudação. E aí? Saudação, Tia Ana. É com U. Saudação. Certo, turma? Vejam se vocês fizeram tudo certinho. Certo? Certo? Então, maldade com L, colchão com L e saudação com U. Feito isso, Tia Ana irá deixar apenas o terceiro quesito para casa, onde vocês irão pesquisar no dicionário. Certo? Deixa a Tia Ana apagar o quadro. E antes eu irei explicar para vocês. Olha só. Tia Ana está com esse dicionário. Que provavelmente vocês têm esse dicionário em casa. Não, turma, eu acho que vocês não têm, porque a Tia Ana achou que vinha na coleção de vocês. Mas eu acredito que não. Mas não precisa ser só esse daqui. Vocês podem pesquisar em outros tipos de dicionário. Existem vários. Existe dicionário de bolso, aqueles pequenininhos, existem os maiores. Então, vocês são livres para pesquisar em outros dicionários. Mas até, Tia, eu posso pesquisar no Google. Ó, vocês podem pesquisar. Mas eu gostaria que fosse em dicionário que vocês pudessem folhear. Certo? Eu gostaria que vocês trabalhassem com esse tipo de dicionário. A gente sabe que o Google, ele dá o significado das palavras. Mas eu gostaria que vocês também pudessem trabalhar com esse tipo de dicionário, o livrinho. Tá bom? Se em caso você não... Tia, eu não tenho. Então, felizmente, tem que procurar em outras formas, né? De encontrar o significado das palavras. Certo? Então, vamos pular uma linha, terceiro resíduo. Vocês irão colocar aí, pesquise. Pesquise e escreva no dicionário. Pesquise e escreva no dicionário o significado. Pesquise e escreva no dicionário. Certo? Então, a gente sabe que no dicionário existe palavras de A, A, Z. Então, gente, por favor, façam com bastante atenção. Turminha, vamos lá. Vou ler uma linha, letrinha A. A, Sular. Vamos deixar duas linhas, tá bom? Depois... Duas linhas, letrinha C. Duas linhas, letrinha D. Certo, turma. Então, Diana está passando uma pesquisa onde vocês irão trabalhar o dicionário. Tá certo? Então, pega o dicionário e vai lá na palavrinha que começa com A, A, Sular. Coloca, ô, Tiana, o dicionário pode vir com mais de um significado a palavra? Sim. Então, você só coloca um. Tá certo? Então, A, Sular, pesquisa lá no dicionário. Não esquece, gente, de escrever, tirar foto e mandar para mim. Certo? Depois temos A, Dernal. O que é, Tiana, A, Dernal? O dicionário vocês irão encontrar o significado. Depois temos aqui, Destro. O que será? Destro. Vamos pesquisar no dicionário. E, por último, Tiana, Destilaria. Também, vocês irão encontrar no dicionário. Tá certo? Então, ó, lembrando, se a palavra... Presta atenção. Então, vamos lá. A, Sular. Então, eu venho, eu vou direto na letrinha com A, depois a segunda letrinha é o C, C, D. Então, eu procuro aqui, Tiana, A, Sular. Vamos ver se a Tiana acha. A, Sular. Instigar o cão a atacar e morder. Aí tem outro significado. Estimular, provocar algum sentimento. E assim vocês conseguem desenvolver a atividade. Gente, não esqueçam de tirar foto. Mandar para a Tiana, para a Tiana registrar. Tá bom? Estou registrando a presença de vocês com as fotos das atividades. Certo? Quarto ano. Tiana, desejo para vocês um ótimo dia. Qualquer dúvida, procura Tiana no aplicativo. Tá bom? Desejo para vocês um ótimo dia. E nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, quarto ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.